Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão de matemática do Enem. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados XY pertencentes a N cartesiano N, tais que... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede o item que descreve o conjunto formado pelos pares ordenados XY pertencentes a N cartesiano N. Esse N corresponde ao conjunto dos números naturais. Então, estamos interessados no item que descreve o conjunto formado pelos pontos que formam esse triângulo aqui, professor. Muito bem! Então, vamos caracterizar todos esses pontos que fazem parte desse triângulo. Como é que nós faremos isso, professor? Olhe aqui para a figura com atenção. Perceba que esse ponto aqui é o ponto 00, esse ponto aqui é o ponto 55, esse ponto aqui é o ponto 1010. A abcissa dele é 10, a ordinada dele é 10. Então, essa reta aqui que passa por esses pontos, certo? Essa reta aqui é a reta X igual a Y, ou então Y igual a X. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. O que caracteriza essa reta aqui é o fato de que cada ponto sobre ela tem uma abcissa igualzinha à sua ordenada. Por exemplo, a abcissa desse ponto aqui é 5, a sua ordenada também é 5. A abcissa desse ponto aqui é 10, a ordenada desse ponto aqui também é 10. Todos os pontos que estão em cima dessa reta aqui são caracterizados por isso. Eles possuem abcissa igual a ordenada. O X deles é igual ao Y deles. Sim, professor, mas eu não quero caracterizar essa reta. Eu quero caracterizar esse conjunto formado por esses pontos aqui que formam esse triângulo. Calma, a gente vai chegar lá. Perceba que esses pontos aqui que formam esse triângulo estão abaixo da reta. Por esse motivo, a gente pode escrever o seguinte. Esses pontos aqui que correspondem ao triângulo são de tal forma que o Y deles é menor ou igual ao X. Aqueles pontos que estiverem em cima ou abaixo da reta vão possuir Y menor ou igual ao X. Se o Y for igual ao X, o ponto está em cima da reta. Se o Y for menor do que o X, o ponto está abaixo da reta. Então, quando eu escrevo Y menor ou igual a X, eu estou me referindo a todos os pontos que estão em cima da reta ou abaixo dela, ok? Mas calma que a gente ainda não chegou no final. Os pontos que formam o triângulo estão em cima da reta ou abaixo da reta, ok? Então, o Y de cada um deles é menor ou igual ao valor do seu X. Só que o Y não vai ser qualquer valor. O Y pode diminuir até no mínimo zero, pois os pontos que formam o triângulo, eles vêm só até essa região aqui. Nessa região, o Y é quanto? Zero. Então, o Y é menor ou igual ao X, mas o Y é maior ou igual a zero. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque os pontos que formam o triângulo, eles vêm até aqui. Então, o valor do Y, neste caso aqui, nessa região, o valor do Y é zero. E como eu não tenho pontos abaixo dessa região aqui, então, o Y dos pontos que formam o triângulo é, no mínimo, zero. E o X? Existe uma limitação sobre o X de cada um desses pontos aqui? Claro que sim. Observe aqui, do lado direito, que os pontos vêm só até essa região aqui. Isso significa que o X dos pontos que formam o triângulo é, no máximo, 10. Você não tem pontos a partir dessa reta aqui, para a direita. Você não tem pontos aqui. Então, o X, a abcissa de cada um desses pontinhos aqui, a abcissa de cada um desses pontinhos aqui é 10. E como você não tem pontos mais à direita, então, o X é, no máximo, igual a 10. O X deve ser menor ou igual a 10. Você percebe que o triângulo é formado de pontinhos isolados, né? Então, tanto o X como o Y são números naturais e eles devem satisfazer a essa relação aqui. O Y deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual a X. E o X deve ser maior ou igual a Y e menor ou igual a 10, como a gente explicou. Portanto, o item correto é o item B de bola. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho